Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui. Eu sou a Samara, não sou o Lucas, mas eu sempre vou entrar com o meu nome secreto de Lucas, por questões maiores. Eu sou o Roberto Carlos, eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas Samara, ou Samara Lucas, ainda não me decidi. Eu sou só o Pedro mesmo. O Pedro não é o Pedro Lucas, Lucas e Pedro. Mas, enfim, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje está um pouco frio, todo mundo de casa aqui. Como vocês podem ver, a quarentena chegou na minha... A quarentena, a quarentena já está aqui a mês. O surto de quarentena chegou, como podem ver na minha cabeça. Bom, por motivos de conexão, a gente vai ter que fechar as câmeras para a gente poder conversar direitinho. A dificuldade é real, então... Não é porque eu achei o meu cabelo feio, não quero que vocês me vejam. É verdade. Vamos lá. Bom, hoje a aula a gente vai fazer exercícios. A gente falou na outra aula, você deve ter que ver hoje. Só lembrando, já foi colocado no bate-papo também, para vocês colocarem ali nas notas compartilhadas. Cliquem ali, coloquem o nome de vocês, idade, curso que querem fazer. Para a gente se conhecendo cada vez mais, né? A gente vê o nomezinho de vocês, só para a gente saber... Conseguir relacionar melhor cada pessoa. Só para deixar explicado para vocês e para quem vai assistir isso depois, que essas chamadas, tá? Elas não configuram presença ou falta, nem nada disso, tá? A gente pensou na chamada como um meio para associar as informações extras aos nomes de vocês, já que a gente não tem as carinhas. Falta as carinhas, mas nós não vamos pedir 3x4, não precisa se apavorar. É só para saber com quem a gente está conversando mesmo. Que tem muita gente famosa aqui, tem o Roberto Carlos, tem a Beyoncé, tem o Neymounstro. Não, e tem outra coisa por trás de tudo isso, né? Por exemplo, a gente está aqui agora nesse momento, vocês estão vendo a gente, mas aqui, o quê? Daqui a uns 4 anos, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar lá para o Tiago, vou dizer para esse senhor advogado. Eu vou ligar para Yasmin e ela que vai arquitetar a minha casa. O Thomas não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa eu vou pedir para ele fazer. Olha, meus gatos precisam de veterinária e a Emili já vai estar lá. E naquele atestado maravilhoso, a Juliane já vai estar lá. Isso, vai dar um atestado, cara. Vocês estão vendo? É isso que a gente precisa saber, para onde vai fazer um pedido depois. E que a gente pode recorrer depois, quando estiver precisando. É mesmo? Mas então, vamos às questões. Quem é que é o apresentador que eu perdi aqui? Não, Roberto Carlos é cantor. Apresentador, não. Aí eu vou ter que vir de Gugu. Tá, então eu vou fazer o Gugu aqui. Faz Gugu. Então, gente, como sempre. Então, vamos fazer as questões. Eu vou ler com vocês e depois eu vou colocar a enquete na tela. E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Então, temos a questão... Todas essas questões são tiradas das antigas provas do Enem. Essa é de 2016. Que também foi o ano que a gente se conheceu, que a gente entrou na faculdade. Curiosidades. Simples, saborosa e, acima de tudo, exótica. Se a culinária brasileira tem o tempero do estranhamento, esta verdade decorre de dois elementos. A dimensão do território e a infinidade de ingredientes. Percebe-se que o segredo da cozinha brasileira é a mistura com ingredientes e técnicas indígenas. É esse o elemento que a torna autêntica. Então, o processo de formação identitária descrito no texto está associado a... Tempo. Musiquinha do Silvio Santos. Eu sempre digo que a gente tinha que ter efeitos sonoros. Porque, por exemplo, quando eu fui ler tempero, eu quis dizer... Tompeiro. Eu tenho que manter o microfone ligado para poder rir na hora certa. Não, mas é bem real. Está voltando Tompeiro? Eu ouvi Tompeiro, meu amigo. O pessoal está respondendo. Ok, então vamos às alternativas. De novo, o processo de formação identitária descrito no texto está associado a... Letra A. Imposição de rituais sagrados. Aqui no texto, em nenhum momento fala sobre imposição de nada. A gente sabe que o preparo da comida, visto de forma antropológica, pode ser tido como um ritual. Até mesmo um ritual sagrado. Mas em nenhum momento a gente está falando de imposição. Então, dá para descartar A. Letra B. Assimil... Ai, desculpa. Estou com a língua enrolada. Assimilação de tradições culturais. Eu vi que bastante gente respondeu a B. Pode ser. Pode ser assimilação. Está difícil de falar essa palavra, meu Deus. Mas vamos seguir para as outras, então. Pode ser a B. C. Tipificação de hábitos comunitários. Quando a gente fala de tipificação, o que a gente quer dizer? Tipificar é tornar algo típico, característico de algo. Então, está falando de tipificação de hábitos comunitários. Aqui fala que o segredo da cozinha é essa mistura com ingredientes e técnicas indígenas. Então, não está falando exatamente de hábitos comunitários. Está falando dessas técnicas indígenas e desses temperos. Então, assim a gente pode descartar também, ok? A letra D. Hierarquização de conhecimentos tribais. Quando a gente fala de hierarquização, a gente fala em categoria, pode ser ordenação por importância. E aqui no texto a gente não vê essa organização, essa categorização. Então, a D a gente pode deixar de lado também, que não é. E a letra E. Superação de diferenças etnorraciais. Aqui no texto também a gente não vê essa superação. E a gente sabe que essa superação de diferenças etnorraciais também não é algo que é muito comum na nossa sociedade. Existe ainda muito preconceito. Então, essa superação, ela está um pouco longe. E aí, a gente volta para B. Para a assimilação de tradições culturais. Então, quem colocou a B, acertou. Porque o texto, ele faz essa assimilação mesmo. Que é do tempero e das técnicas de cozinha. De cozinha que a gente herdou das comunidades indígenas. Que torna a comida brasileira, essa coisa tão única, tão tradicional. A comida brasileira, tem características muito fortes. Então, foi uma assimilação feita das tradições culturais. Das diversas tradições culturais que a gente tem no Brasil. Que é um país muito miscigenado. Então, quem acertou a B? Acertou? Parabéns. Quem não acertou, vamos tentando. Quantos marcaram B? Quantos marcaram B? Sete pessoas marcaram B. Aí, teve alguém que marcou A e alguém que marcou C. Mas aí, a gente vai tentando nas próximas. Agora, eu vou passar o dom da apresentação para o Roberto Carlos. Para a gente ir para a próxima questão. Pode ser? Ah, eu esqueci. Eu sempre esqueço do pontinho. Droga. Ué. Eu não botei pontinho. Só entrou aí. Eu esqueço de usar. Tá. Vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, coloca aí no chat e a gente vai fazendo. Vamos lá. As tendências da moda, literatura, música, cinema, esportes, política, vida familiar, refletem a mentalidade de uma época. E os mercados de ações registram, da mesma forma, essa mentalidade prevalecente. Os preços das ações são o melhor indicador do grau de otimismo, da disposição da psicologia das multidões, afirma Robert Pratcher, em Cultura Popular e o Mercado de Ações, 1985. O texto mostra como as práticas sociais estão relacionadas com os valores predominantes em uma determinada época, em que os fatores influenciadores são ações. A. Psicológicas individuais, B. Intuitivas herdadas, C. Sociais interativas, D. Culturais locais ou E. Econômicas isoladas. Enquete rápida. A. Psicológicas individuais, D. Cidades locais. A. Psicológicas individuais, D. Cpis sociais e D. Câm'os fundos cooperateoniais, D. C Thankfullyplin décideiro de desitação de diversão diretação afirma考ensão e F posic.? Vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Faltou algumas pessoas responderem. Acho que duas. Depois é a Samy e o Pedro. E tem eu que não respondi. Mas ele não me conta. Tá. A maior parte do pessoal que respondeu teve sete respostas. Quatro respostas foram D e três foram C. Vamos lá. Ninguém marcou psicológicas individuais. Porque os fatores que influenciam no geral, em grupos, em questões comunitárias, como a outra pergunta estava falando, não são questões psicológicas individuais. Essa ideia de cultura, a ideia da cultura não é algo individual. Então, não pode ser A. A B. Ações intuitivas herdadas. Por que não pode ser uma questão herdada? Porque a gente aprendeu que cultura é algo aprendido. Essa B concorda com as ideias do determinismo biológico e geográfico. Principalmente determinismo biológico. Porque a gente nasce sabendo alguma coisa. Então, a B não pode ser. Ainda bem que ninguém marcou ela. Ninguém marcou também a E. São ações econômicas isoladas. Isso não faz sentido nenhum. Porque ele está falando de tendências culturais. E também isoladas. A ideia é num sentido de comunidade, de um grande grupo de pessoas. As ações que elas fazem, por que elas fazem. Então, a E também não faz nenhum sentido. A gente fica entre a C e a D. Maior parte do pessoal botou D no sentido de culturais locais. Vamos voltar ali de novo. O texto mostra como as práticas sociais estão relacionadas com os valores predominantes em uma determinada época. Em que os fatores influenciadores dessas ações são ações culturais locais. Mas não está certa. Provavelmente pelos locais. Porque vocês viram numa das aulas sobre a indústria cultural. Porque aí lá em cima a pergunta já depois diz. Tendências de moda, literatura, música, cinema, esportes e política. Não tem como isso ser local. A ideia da pergunta traz algo muito mais abrangente. Muito mais geral. Porque aqui o que a pergunta está perguntando, muito bom, pergunta perguntando, a resposta certa vai ser a C. Por quê? Porque o que faz com que as ações que estão relacionadas a esses valores determinantes em uma determinada época são ações sociais interativas. Porque as ações das pessoas interagindo umas com as outras são o que influenciam essas práticas sociais. Essa é uma questão horrível de explicar. Mas eu quero saber se alguém não entendeu. Por que é a C e não é a D? Acho que o principal ponto para focar é justamente na questão onde fala locais na D, né? Aquilo que você estava falando. Não pode falar de questão local, sendo que é uma coisa muito maior do que uma simples localidade. E esse que marca a principal diferença da... Mas, Alido, por que são ações sociais interativas? Elas são ações sociais porque elas envolvem a sociabilidade. O que seria uma sociabilidade que a gente não marcou muito bem com vocês? É a interação. Talvez tenha passado muito de longe. É uma coisa que não precisa focar exatamente, tipo, sociabilidade é isso. Como a gente faz no colégio. Mas é para ter mais ou menos uma ideia de que social envolve a interação entre duas pessoas. Eu ajo, né? É bem aquela coisa lá do Weber. Eu ajo com o Pedro. Eu espero que ele me dê uma resposta. E essa ideia do interativo é exatamente isso. Eu influencio ele e ele me influencia. E a gente influencia outro. E é assim que essas tendências em todos os âmbitos da indústria cultural se espalham. Quer dizer, mais ou menos assim. Tá? Dúvidas? Negócio é doido. Às vezes parece que é uma pergunta, que é uma resposta e não é. Temos que dar um momento para o Pedro. Temos que dar um momento para o Pedro. Estão 169, eu vou botar 5, senão não vai dar para ver direito. Vamos lá? Olha, ali está escrito na charge. Está bem pequenininho ali, espera aí. Ele fala assim, detesto televisão, tem comercial demais, repetem sempre os mesmos programas, o de 8 horas a que assisti ontem foi insuportável, a TV é mesmo alienante, só violência, sexo e desinformação, não é ótimo. Alternativas ao tipo de consumo cultural apresentados na tira resultariam de a democratização do acesso a outras esferas de produção cultural, B, emissoras comprometidas com princípios cívicos, C, censura moralista diante das informações veiculadas, D, acesso da população ao nariz de sinal fechado, ou E, movimentos de igrejas cristãs em defesa da família. Vamos lá, respondendo. Vamos lá, respondendo. E aí, vamos lá. Obrigado. Essa está disputada. Está gerando discórdia. Falta... Responder. Vamos lá, então. Uma pessoa só respondendo. Vamos seguir, então. Essa teve três pessoas que responderam a A, duas que responderam a C, e a D e a E não tiveram resposta. Então, bem dividido entre A, B e C. Então, vamos lá. Só para a gente descartar. Acesso da população alternativas ao tipo de consumo cultural apresentados nas tiras resultariam de acesso da população aos canais de sinal fechado. Não tem... Realmente, essa questão não tem nem como conversar. Ele está falando da televisão em geral. Em momento nenhum, no quadrinho, ele fala que a TV aberta ou a TV fechada. Então, a gente não pode falar de sinal fechado. E movimento das igrejas cristãs em defesa da família. Também não tem nada de interferência na questão de determinar como a televisão funciona para dizer. Só para a gente entender, então, um pouco melhor. Ali, o que tipo de crítica que ele está fazendo nessa charge? Ele está falando da TV como instrumento de alienação. que é a programação aliena, que a programação não traz outras formas de conteúdo, é sempre uma coisa repetitiva, e que não discute, não aprofunda, não abre pontos de vista diferentes. Esse é o mote principal dessa charge, né? Essa questão da diferenciação da programação da TV. que é assim como ele fala. Então, seguindo assim, de baixo para cima, então, a questão C, que teve duas respostas. Ó, censura moralista de alienação. O que seria uma alternativa? O que ele está dizendo na TV? O que ele está traz da TV? Sempre repetindo o mesmo tipo de conteúdo, sempre do mesmo modelo, sempre do mesmo padrão. Isso é uma merda assurda. Não tem problema. Não conseguiu me entender? Estão entendendo que está travando, mas está conseguindo, está dando para acompanhar o que eu estou falando, ou não está dando para entender? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora, está ficando mais... Continuam sem me ouvir... Está dando para mim também? Está dando para o que eu falo? Vou falar um pouco mais devagar, para ver o que eu ajudo. E aí eu vou... Eu vou no que eu estou falando. Voltando, falando, então, da questão C. Ele fala dessa crítica que ele faz do tipo de conteúdo da televisão, conteúdo repetitivo, conteúdo alienante, a solução não paria por uma censura. Não apresentaria uma alternativa à solução a essa questão. A mera censura do moralista da televisão. Então, essa a gente descarta. Censuras comprometidas com princípios cívicos. Essa... Dá para a gente pensar alguma coisa ali, de repente, esses princípios cívicos, o que seriam, o que a gente pode trazer. De repente, a gente pode pensar que o compromisso com os princípios cívicos poderia oferecer um pouco de razão... De novo, o que ele está falando da... Na... 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 É, principalmente, a questão... Repetição... Na... De que todos os programas são a mesma coisa. Todos os programas são repetitivos. Né? Essa questão que ele está trazendo. Então, não basta meramente um comprometimento com esses princípios cívicos. Então, a gente fica ali, essa B, a gente pode ficar pensando mais ou menos, mas a gente vê a democratização do acesso a outras esferas de produção cultural. Então, aí sim, a gente pode pensar. Se ele está criticando a repetição, a repetitividade, então, outras formas de produção cultural, né? Oferecer a possibilidade de outras pessoas em posições... Em uma... Produzirem conteúdo, vai trazer mudanças no tipo de conteúdo oferecido. Uma vez que tem mais produção de conteúdo, a gente consegue vir para conteúdos diferentes. Então, a questão da democratização do acesso da produção cultural... Poder... Resolveria, atenderia a essa necessidade que ele está apresentando da repetição, da mesmice, dessa coisa maçante que a gente vê na televisão. Esse, então, seria o principal foco da questão. Porque a gente pode trazer... A gente pode ter emissoras comprometidas com princípios cívicos... E a gente pode trazer outras formas de conteúdo... Enquanto a democratização, sim, me garante outras formas de conteúdo cultural. Deu para entender? Conseguiram me ouvir bem? Me dei um retorno, né? Se deu para entender? Se querem que eu explique melhor? Se me ouviram, mas não entenderam? Se me ouviram, entenderam? Se me ouviram, entenderam? Qualquer dúvida, eu tento esclarecer. Obrigado, Tiago, por avisar. Obrigado, Tiago. Só, então, para a gente... Para a gente não perder... Mais uma vez, o item certo. Só para reforçar. E para quem... Para quem não entendeu, entendei. Para quem entendeu, reforçar um pouco. Voltando à questão da crítica da charge. A crítica que está na charge é a questão do conteúdo repetitivo. Conteúdo maçante. Que é sempre a mesma coisa. Aquilo que ele fala ali no começo da charge. Sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo programa. Então, como que a gente pode superar esse tipo de problema? Então, é justamente com a democratização do acesso a outras esferas de produção. A letra A. Porque é com essa democratização que a gente garante outros tipos de conteúdo cultural. A produção de conteúdo diferentes. Não a mesma coisa de sempre como ele está criticando ali no desenho. Enquanto na B, uma outra que pode gerar dúvidas. É que o mero compromisso com princípios cívicos. Eu posso seguir muito bem todos os princípios da Constituição. Mas, ainda assim, não garantir uma variedade de conteúdo. Eu posso colocar sempre a mesma coisa. Que é uma coisa que garantiu o texto que tem compromisso. Enquanto o que ele está criticando é justamente a falta de variedade. Ele não quer a mesma coisa. Mas, ele quer outras coisas. E as outras coisas vêm por meio da democratização da produção cultural. Tá entendido? Ficou alguma dúvida? Deu para me ouvir? Tem alguém acordado? Perfeito. Eu começo a falar e esqueço de ligar o microfone. Vamos para a próxima, então. Essa aqui é de 2014. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente. Próximo, mas modificado na Europa setentrional. Antes de ser transmitido, a América sai de baixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos, tomada de empréstimo, o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço. Liga é feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo, inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados por antigos semitas. Imaterial, inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Então, o que está acontecendo aqui? Está descrevendo uma série de ações cotidianas de uma pessoa que vem de diversos locais diferentes. Então, a primeira pergunta é a situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da... Vou colocar a enquete aqui para vocês responderem. E tempo! Vou ficar fazendo o barulhinho do Silvio Santos. Não, 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 não sei fazer... Não, não, não sei fazer... Ok, já temos quatro respostas. Podem continuar respondendo. Que quando tiver mais algumas, aí eu já começo a corrigir. Pessoal, vocês podem deixar o slide tela inteira. Se vocês, assim como eu, tem dificuldade de enxergar. Eu tenho quase que colocar a minha cara dentro da tela para poder ler as coisas. No canto direito, enfim, vocês encontram o ícone para deixar o slide tela cheia. Tá bem, então, acho que a gente já pode começar a corrigir. Já quase todo mundo respondeu. Então, ficou entre C e D. Aí, vamos começar a ver as outras. A pergunta é, a situação de escrita é um exemplo de como os costumes resultam da... A. Assimilação de valores de povos exóticos. Aqui, está falando de coisas que vêm de vários lugares. Com exótico, aqui está querendo dizer estrangeiro. Pode ser também uma descrição da palavra exótico. Só que... Ah, vou usar o lapisinho. Aqui, está falando em valores. E no texto, ele não está trazendo exatamente valores. E sim, ações do cotidiano. Então, a A, a gente descarta por causa dessa palavra. Letra B. Experimentação de hábitos sociais variados. Aqui, quando ele fala hábitos sociais variados, de novo, a gente volta no texto e vê que ele não está falando de hábitos sociais tão variados. Está falando de coisas do cotidiano. Ele desperta numa cama, e aí ele fala do restaurante, fala das coisas que ele usa no restaurante. Então, a gente pensa, é um hábito social variado? Não, são coisas cotidianas. Então, essa a gente pode descartar também. E aí, vamos pular para a E, que também ninguém colocou E. Aí, vamos ver por que não é. Valorização de comportamento de grupos privilegiados. Aqui, não dá para falar de grupos privilegiados, porque também a questão não está a problemática, a luta de classes, ou essas questões sociais. Está falando mais de ações simples, como comer os utensílios que ele usa para comer, levantar numa cama. Então, não foca nessa questão de grupo privilegiado. E aí, vou começar a ideia que foram as que vocês colocaram. Letra C. Recuperação de heranças da antiguidade clássica. Aqui, gente, quando a gente fala de recuperação de heranças, a gente volta para o texto e pensa. Quando ele está falando de recuperação de heranças, a gente pode ver que aqui as ações, elas sofrem algumas adaptações. Está falando de um cidadão norte-americano, então ele está lá nos Estados Unidos. Então, essa recuperação, ela, na verdade, não é uma recuperação. Ela é uma transformação de questões que surgiram em vários países, por exemplo, a invenção do garfo, a invenção da faca, a ação que transforma o aço em talher, a modificação, a transformação do algodão para um cobertor. Então, não está falando dessa recuperação de heranças, e sim da transformação da matéria-prima para utensílios que a gente precisa no dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, a gente descarta essa aqui pensando nessa questão de recuperação de heranças. E aí, aqui, nós vamos chegar, então, na questão correta. Então, quem colocou a D acertou, que fala de fusão de elementos e tradições culturais diferentes. Quando a gente fala fusão, o que a gente quer dizer? De coisas que se fundem e se transformam numa mesma coisa. Aqui, como eu estava falando, tem elementos de diversas culturas que foram adaptados e foram transformadas em coisas que a gente tem corriqueiras, que a gente usa no cotidiano. Vocês lembram que quando a gente falou de cultura, a gente trouxe um conceito de cultura que é de transformação de algo, de cuidar de algo, para que a gente torne a nossa vida melhor. Então, eu pego o algodão e eu transformo num cobertor para eu dormir melhor e dormir mais quente. Então, quando a gente fala de fusão, a gente traz um pouco essa questão de todos esses elementos que foram adaptados e transformados de todos, todos não, de vários lugares do mundo, para que essa pessoa acordasse lá na cama dela, com a sua coberta, fosse num restaurante, com talheres, com os utensílios que ela usa para se alimentar, com esse tipo de comida que ela gosta de comer. E a gente está falando, sim, a fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Vocês conseguiram entender direitinho, então? Ficou alguma dúvida nessa questão? Vocês querem que eu volte em alguma alternativa? Está tudo ok? Só me deem ok, que daí eu passo para a próxima questão. Está bem, então. Agora eu passei para o Pedro aqui, aí ele vai começar a próxima questão com vocês. Vamos lá. Falando devagarzinho, para não ter perigo de travar de novo. A questão é de 2003. O antropólogo americano, Marius Barber, escreveu o seguinte. Sempre que se canta a uma criança uma cantiga de ninar, sempre que se usa uma canção, uma parlenda, uma rima de contar, no quarto das crianças ou na escola, sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados, aí veremos quem morre em seu próprio domínio, sempre, então, vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos no seu caminho. O texto tem como objeto a construção da identidade cultural, reconhecendo que folclore, mesmo sendo uma manifestação associada à preservação das raízes e da memória dos grupos sociais, a estar sujeito a mudanças e reinterpretações, B, deve ser apresentado de forma escrita, C, segue os padrões de produção da moderna indústria cultural, D, tende a ser materializado em peças e obras de artes eruditas e expressam as vivências contemporâneas e os anseios futuros desse grupo. Vamos lá na enquete. Não se acanhe de responder, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto